Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e hoje nós vamos falar sobre os peixes ósseos, continuação das aulas de vertebrados. Se você já gostou desse tema, dá um joinha e vamos para a aula. Vamos lá, os peixes ósseos representam o maior grupo de vertebrados do planeta, tanto em número de indivíduos quanto em número de espécies. E eles habitam todo tipo de ambiente aquático, seja água doce, água salgada, rasa, profunda, quente ou fria. E nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura externa do peixe, depois algumas características peculiares e as novidades evolutivas que surgiram nesse grupo. Bom, os peixes ósseos acredita-se que surgiram após os peixes cartilaginosos. E se você ainda não assistiu a aula de peixes cartilaginosos, está aqui no card. Bom, o esqueleto do peixe ósseo é todo calcificado, ou seja, ósseo também apresenta mandíbula e a boca desse animal, diferente dos cartilaginosos, apresenta-se na região anterior. E o peixe ósseo também apresenta uma estrutura fibrosa, chamada opérculo, e abaixo do opérculo existem as brancas. Então, o opérculo surge justamente para uma proteção das brancas. As brancas, que são as estruturas responsáveis pela respiração do peixe, onde ele retira o oxigênio dissolvido da água e elimina o gás carbônico produzido em seu metabolismo. Bom, assim como os cartilaginosos, os peixes ósseos também apresentam a linha lateral. E como eu falei na outra aula, a linha lateral serve para uma percepção do ambiente. Seria tipo o sexto sentido do peixe. Ele consegue sentir as vibrações da água e é por isso que os peixes nunca se trombam, porque ele percebe que tem alguém ali perto dele. E também é capaz de sentir a vibração de alguns predadores e fugir. Bom, o peixe apresenta várias nadadeiras e, em conjunto com a sua musculatura, permite a sua natação. E, diferentemente dos peixes cartilaginosos, as escamas dos peixes ósseos não são fixas na sua pele. São escamas flexíveis e, quando ele perde as escamas, ele consegue regenerar, produzir novas escamas. Bom, e nesse grupo, o que a gente apresenta, o que a gente percebe de novidade evolutiva, é a bexiga natatória. Diferentemente dos peixes cartilaginosos, os peixes ósseos apresentam esse órgão capaz, que serve, no caso, para mantê-lo flutuando na água. A gente vai ver daqui a pouco sobre o funcionamento da bexiga natatória. Agora, vamos ver as principais características dos peixes ósseos. Bom, agora vamos às principais características dos peixes ósseos. Ou seja, os peixes cujo esqueleto é calcificado, é ósseo. E aqui eu coloquei alguns exemplos de peixes ósseos para vocês. Navarite, lápia, salmão, peixe palhaço, são alguns dos peixes. E, como eu disse anteriormente, o maior número, o maior grupo de vertebrados, tanto em número quanto espécies no planeta. Bom, por serem animais aquáticos, a respiração ainda é branquear, ou seja, retira o oxigênio dissolvido da água. A temperatura do corpo, assim como nos cartilaginosos, também varia de acordo com o ambiente. Ou seja, esses animais são pecilotérmicos. Se a temperatura abaixa, a temperatura do corpo também abaixa. Se a temperatura do ambiente aumenta, a temperatura do corpo também aumenta. O desenvolvimento desses animais é do tipo indireto. Ou seja, existe uma fase larval. Então, ocorre transformação, ou seja, ocorre metamorfose. Ou seja, o filhote é diferente do adulto. Existe uma fase larval. E a larva do peixe recebe o nome de alevino. E a fecundação é do tipo externa. O macho não joga os seus gametas, os seus esfermatozoides, para dentro da fêmea. A fêmea coloca os seus óvulos na água. O macho joga o esfermatozoide por cima. E aí ocorre a fecundação externa, formando os ovos. Esses ovos ficam no ambiente. Nasce a larva. A larva se desenvolve até se transformar em adulto. Esses ovos de peixes apresentam casca gelatinosa. Ou seja, não é uma casca rígida assim como o ovo de galinha. É apenas uma película gelatinosa que vai proteger o embrião do meio. Externa. E ele apresenta essa casca justamente por estar em um ambiente cheio de água. Um ambiente aquático. Não corre o risco de sofrer desidratação. Bom gente, agora vamos falar um pouquinho da bexiga natatória desses animais. Porque foi uma grande conquista e é a principal novidade evolutiva dos peixes ósseos. Bom pessoal, como eu falei para vocês, vamos dar uma enfatizada um pouquinho sobre a bexiga natatória. Que foi uma importante conquista, uma importante novidade evolutiva para os peixes ósseos. E a principal função dela é manter o peixe flutuando na água. Uma característica que os peixes cartilaginosos não têm. O peixe cartilaginoso, para se manter flutuando, ele precisa se manter em constante movimento. Se ele parar de se movimentar, parar a natação, ele afunda e acaba morrendo por causa da pressão da água. Agora, o peixe ósseo já conquistou essa novidade, conquistou essa característica, essa estrutura, que faz com que ele consiga ficar parado na água e flutuando. Seja na superfície ou em regiões mais profundas. Mas como isso vai acontecer? A bexiga natatória está associada ao sistema digestório do peixe. A água entra pela boca, ele acaba reservando o ar que vai entrando junto com essa água e enche a bexiga natatória. Quando a bexiga natatória está cheia de ar, esse animal fica menos denso, ou seja, ele fica mais leve. Se ele fica menos denso, ele consegue ir para a superfície, ou seja, ele sobe. Na água. Bom, chegou a superfície, pegou algum alimento ou fugiu de algum predador, ele consegue se manter parado. Agora ele precisa ir para as profundezas. O que ele vai fazer? Ele vai jogar esse ar para fora pela boca. Soprar. Mais ou menos dessa forma. A bexiga se esvazia. Ele acaba ficando mais denso. Se ele fica mais denso, ele vai para baixo, vai para as profundezas. Ou seja, ele abaixa. Então, por uma questão de densidade, já que o ar é muito mais leve do que a água, quando ele enche, o peixe consegue subir. Quando ele esvazia a bexiga, ele consegue afundar e manter a sua posição na água. Isso é muito interessante e foi muito importante para a conquista desses peixes ósseos. Bom, pessoal, agora fica ligado que vem para vocês aí o desafio da corujinha. E aí, conseguiram decifrar esse primeiro desafio da corujinha de hoje? Daqui a pouco vem mais um. Bom, ela perguntou aí para vocês qual é o tipo de fecundação que ocorre nos peixes ósseos. E eu falei para vocês que a fecundação no peixe ósseo é do tipo externa. E isso quer dizer que a fecundação externa ocorre fora da fêmea. Ou seja, é no ambiente, direto na água. A fêmea libera os seus gametas, o macho libera, depois o espermatozoide por cima, ocorre a fecundação e aí vem a formação do ovo. Esse ovo apresenta uma casca gelatinosa. Quando o filhote nasce, ele nasce primeiro numa fase larval, chamada de alevino, e aí continua o seu desenvolvimento até chegar à fase adulta. Agora vem para vocês aí o segundo e último desafio da corujinha de hoje. E aí, gente, esse segundo desafio da corujinha, ficou mais fácil ou mais difícil? Acho que mais fácil, né? Bom, ele perguntou qual é a principal função da bexiga natatória nos peixes ósseos. E eu falei para vocês que a bexiga natatória foi uma grande conquista evolutiva dos peixes ósseos. Por quê? Porque permite justamente a sua flutuação na água. Devido à presença da bexiga natatória, os peixes ósseos conseguem flutuar na água. Ou seja, quando ele enche essa bexiga de ar, quando ela fica cheia de ar, ele consegue ir para a superfície. Ou seja, ele sobe na água, sobe entre aspas, né? Ele vai para a superfície. E quando ele esvazia a bexiga natatória, ou seja, quando ela estiver vazia, ele consegue ir para as profundezas, ou seja, ele desce. Certinho? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, dá um joinha. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. E até a próxima aula.